Eu lembro que quando foi anunciada a lista dos novos sepítios, você anunciou e quando você falou do sepírio neuromático, você disse, bom, é contemporâneo, no mesmo momento em que o projeto europeu sobre o cérebro e o projeto americano estão saindo. Então é uma coisa, claro, eu acho que eu sabia. E o projeto neuromático é um bom exemplo dessa aposta no futuro. O que nós dizemos é que precisa uma nova matemática para modelar os desafios que os fenômenos experimentais que o cérebro fornece sejam feitos. Então é uma aposta no futuro. Vai ser bom para a matemática? Está sendo já. Vai ser bom para a biologia? E possivelmente vai ser bom para a clínica depois. Mas é uma aposta no futuro. Mas o que eu queria falar agora é que uma coisa interessante do sepírio, e essa é uma novidade para mim, eu já fui coordenador de projeto temático, de Pronex, mas é que o sepírio tem uma exigência explícita de divulgação científica. E isso nos obriga a um outro desafio. Aliás, esse podcast é um desses aspectos. É prestar conta da sociedade do que a gente está fazendo. Explicar um público amplo. Isso presta maior importância. Para nós ter sido muito útil essa diversificação através de um blog, de uma página no Facebook, de filmes, e agora de um podcast. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais. Eu acho que está muito na hora do dia. Eu vejo que a FAPESP, que tem uma revista muito boa, a revista da pesquisa da FAPESP, que tem um boletim diário, a USP está fazendo um progresso. Então, eu acho que a sociedade está consciente disso. Quando nós fizemos o Stakement of Impact, era um belo exercício de explicar a quem não era da área o que estamos fazendo. Comenta um pouco, como é que você vê essa importância de divulgar ciência hoje em dia e divulgá-la de maneira multifacetada, não centralizada? Então, Antônio, a história aí é assim. Quando a FAPESP criou o programa do CEPIDS, na primeira rodada foi em 1999, a ideia foi justamente, vamos criar um financiamento à pesquisa que possa durar até 11 anos, onde eles possam tratar de problemas de alta complexidade, onde os resultados demorem a aparecer. E a gente pensou, puxa, mas já que nós vamos oferecer condições tão favoráveis de financiamento à pesquisa, seria razoável que a gente requeresse também que os pesquisadores se esforçassem para demonstrar à sociedade por que aquilo é relevante. Porque é a sociedade que está financiando. Então, nós introduzimos a letra D do CEPIDS, que é a difusão do conhecimento. O CEPIDS é o Centro de Pesquisa, aí introduzimos a difusão lá no fim do conhecimento, que é o centro fazer um esforço para contar para a sociedade o que eles estão fazendo, por que estão fazendo, que benefícios poderão advir dessa pesquisa. E, junto com isso, nós pensamos, bom, mas também seria bom ter uma componente ligada com a inovação, como eu falei antes, quer dizer, nos anos 90, tinha a história de aproximar as universidades e os institutos de pesquisa de empresas. Então, a inovação é onde a pesquisa vai se aproximar da sua aplicação. Então, por isso que ficou sendo o CEPIDS. Agora, a comunicação com a sociedade, que é uma parte importantíssima da vida de um CEPIDS, ela é essencial em financiamento à pesquisa, e eu acho que é mais essencial hoje do que era há 30 ou 40 anos, porque eu tenho a impressão que há 40 anos, as sociedades, em todos os países que tratam de ciência e de pesquisa, a sociedade tinha um grau de boa vontade com financiar a pesquisa que era mais alto do que o que tem hoje. Não por nenhuma razão má da sociedade, mas é porque apareceram tantas outras necessidades e demandas e obrigações que as pessoas ficam naturalmente sujeitas ali, e falam, bom, mas é melhor financiar esse projeto, ou fazer uma rodovia, ou fazer uma delegacia, ou construir um hospital, quer dizer, então é preciso explicar para eles que, tá bom, uma parte do dinheiro precisa ser usado para financiar a pesquisa, uma outra para fazer a delegacia, outra parte para fazer a escola das crianças e assim por diante, para ter um certo equilíbrio na construção de um futuro melhor para toda a sociedade. E essa ação de difusão é a ação onde a FAPESP espera que os centros, que os CEPIDS ajudem a fazer essa comunicação com a sociedade, contando para eles, olha, nós estamos usando o recurso de vocês aqui para descobrir certas coisas, e se a gente descobrir bem, vai ter esse tipo de benefício, esse tipo de efeito na sociedade, ou na economia, ou nas pessoas, e assim por diante. Então essa atividade de difusão é muito importante. Ela é tão importante que, você veja, agora nós tivemos um mês aqui em São Paulo, essa reunião do Global Research Council, que reuniu 52 das principais agências de financiamento do mundo. Todos os países, todos não, né? Muitos países, mas Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, China, Japão, Coreia, Brasil, Argentina, muitos. A reunião foi organizada pela FAPESP, pela DFG da Alemanha e pelo CONICET da Argentina. Mas o tema da reunião era discutir como identificar e como demonstrar à sociedade os benefícios dos projetos de pesquisa que as agências têm. Então a reunião inteira, uma semana, foi em torno disso aí. Como é que faz para demonstrar para o contribuinte que aquele recurso usado em pesquisa traz um benefício para a sociedade? O Brasil está passando por uma situação que não é das melhores. O que exacerba toda a disputa por recursos de impostos no país. E isso faz com que se torne ainda mais importante os cientistas e as agências que aplicam recursos em pesquisa se comunicarem melhor com a sociedade para contar para a sociedade porque é bom fazer aquilo, quais são os benefícios, tá certo? O que é desafiante, porque tem uma tendência, e não é errado, mas não é só isso, de só justificar a pesquisa pelo benefício material que vai ter. Imediato. Imediato. É bom, tá certo? É bom contar esses casos, fez não sei o que com a Embraer, ajudou a Petrobras, ajudou a agricultura. Isso tudo é muito importante, é efetivo para demonstrar, é fácil de usar como exemplo. Mas tem uma outra parte da pesquisa que também é muito importante, que é essa pesquisa que eu falo um pouco insistentemente, que está criando um estoque de conhecimento para a gente usar com problemas que a gente não sabe que vai ter. E essa daí nós temos que defender também, porque se não tiver essa, nós não vamos conseguir tratar dos problemas do futuro. E, ao mesmo tempo, tem esse esforço na parte do financiamento da pesquisa, que é treinar as gerações futuras de cientistas para eles terem a mente flexível para tratarem de qualquer problema que aparecer na frente deles, e não só do problema no qual eles foram treinados. Então, esse desafio está colocado para o Brasil agora, e, às vezes, a gente vê no debate aí uma espécie de imediatismo, utilitarismo, que fala que basta ter aquela pesquisa que as empresas vão financiar, ou aquela pesquisa que vai resolver o problema da semana que vem. E é uma coisa irresponsável dizer isso, porque o problema que você vai ter no ano que vem, uma boa parte deles você não sabe ainda quais que vão ser. Mas você precisa ter as pessoas capazes de tratar qualquer problema que apareça, porque aí a sociedade vai poder se desenvolver melhor. Encerramos, então? Encerramos. Muito obrigado. Está muito bom. Obrigado a vocês. Está ótimo. Obrigado. 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 Obrigado.